E aí rapaziada, tudo beleza? Tudo certo? Começando mais um videozinho de Conexalis e galera, muita gente me pede para falar sobre os PVPs, como andam os PVPs do Conexalis, qual é a base ideal para o PVP atual. Eu confesso que eu estou bem por fora do PVP, eu não estou jogando PVP, eu estou jogando o modo roleplay, então é bem diferente de PVP, mas eu fui atrás para ver como estava o PVP, o que aconteceu nas últimas atualizações, para poder começar a trazer mais informação de PVP para quem tem interesse. E para a gente começar os nossos videos de Conexalis falando sobre PVP, eu resolvi trazer nesse video uma base, que eu não vou dizer que é inraidável, nunca existiu base inraidável, agora com as atualizações que não tem mesmo base inraidável. Mas é uma base que dificulta o raid, dificulta ser raidada. E eu vou te mostrar a base e os motivos que dificulta ela ser raidada aí no modo PVP. Não é fácil construir, existe um trabalho, paciência e tempo, mas também não é impossível construir essa base aí. Mas antes de começar esse video, eu quero pedir para vocês seguirem o canal lá na Twitch TV, Twitch TV barra Grilo Atômico. Eu estou fazendo live todos os dias de Conexalis lá na Twitch TV e de vez em quando eu faço aqui no Youtube. Link na descrição. Segue lá na Twitch TV para não perder as lives todos os dias a partir das 9 horas da noite, de segunda a sexta e aos finais de semana a partir das 9 horas da manhã. Certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Quero mostrar para vocês a base que eu montei, aonde eu montei, né? E o porquê eu montei ela aqui. Eu vou sair, né? Vou sair da base. Então vamos lá, galera. A base fica bem nessa localização aqui, tá? A base está bem nessa localização. É uma caverna. E por que uma caverna se tornou interessante hoje nos PVPs? Lembra aquelas bases de colmeia que a gente fazia bem no topo? Que fazia aquele quadradão bem no topo, assim, dos morros? Hoje não está sendo tão eficaz. Porque na última atualização que teve, que envolve o update dos cavalos, né? O update das montarias. Colocou-se um... Fez-se uma modificação no PVP. O que que acontece? Antigamente, quando a gente fazia a doma dos deuses, a gente protegia a base contra várias coisas. Inclusive, o Trabuco. Então, por isso que a gente deixava a base no topo. Que a única forma de raidar era chegando até ela e colocando a bomba. Então, era quase impossível chegar lá em cima. A não ser que a pessoa vacilasse muito. Só que agora, os Trabuco, eles têm o poder de derrubar a base mesmo com a proteção dos deuses. Então, por mais que tenha a proteção dos deuses, o Trabuco atravessa a proteção dos deuses e derruba a base. Então, não está mais tão interessante montar a base no alto. Continua funcionando? Continua. Mas agora, o interessante é montar a base dentro da caverna. Por quê? É onde o Trabuco não vai conseguir chegar. Então, por exemplo, eu peguei essa caverna aqui. Eu não concluí a base, mas eu posso explicar sobre ela. Eu montei a base tudo no alto, está vendo? Enchi de alicerces em volta. E a base está no topo da caverna. Bem no topo. Dá para explodir com bomba? Dá. Eu posso colocar as bombas aqui perto, eu vou explodir, mas não vai cair a base inteira. Porque tem muito alicerce sustentando. E as principais coisas, eu deixei nos cantos. Onde teria que destruir todos os alicerces para conseguir derrubar. Então, torna-se mais difícil de conseguir isso. E você também pode dificultar mais ainda, fechando completamente a caverna. Você pode fechar a caverna aqui, por completo. Fechar ela por completo aqui. E meter, vai, três, quatro, cinco, seis portões nela, para dificultar. A pessoa vai ter que destruir seis portões até chegar pelo menos aqui. Enche isso daqui de portão. Lá embaixo, a mesma coisa. Fecha tudo e enche de portão. E enche de portão. E aí o cara vai para chegar aqui, ele vai ter que destruir um monte de portão. Até ele chegar aqui antes. Então ele vai ter um trabalho do cão para chegar ali. Porque ele vai ter que destruir um monte de portão. E aí depois de eles terem destruído os portões. Aí que eles vão conseguir entrar. E aí eles vão ter que começar a procurar uma forma de destruir. Se você tentar escalar, você não vai conseguir. Porque tem proteção. Então você não vai conseguir escalar. No meu caso, eu estou conseguindo escalar porque eu estou como Deus. Mas você não vai conseguir escalar porque tem proteção. Então o jeito é colocar as bombas aqui embaixo. E torcer para a parte de cima cair. A parte que está mais perto do chão é essa parte aqui. Mas a gente pode dificultar a entrada deles ainda aqui. Pode meter os portões aqui. Pode fechar com uma parede aqui para dificultar a vinda para cá. Para eles terem que destruir essa parte. Então se você tem N formas de proteger essa parte do chão. N formas. Então isso daqui dificulta muito eles raidarem. Muito, muito. A base está lá em cima. Vai dificultar muito. Eles podem vir por cima. Essa caverna tem uma parte de cima aberta. Mas também você pode proteger lá em cima. E claro. Normalmente os clãs vêm em 5, 6 caras. Então eles vão ficar tudo concentrado num lado só. Se você ver que está dando ruim. Você já pode pegar e sair pelo outro lado. Ou por cima da base. Basta você fazer. Todo o preparativo da base para isso. E outra coisa. Mete um elevador aqui. A gente vem aqui. Sobe o elevador. Essa é a entrada da base. Mesmo velho e antigo esquema. Retira o elevador. Não fica vacilando com o elevador. Porque os caras vão ter que escalar para chegar aqui. Aí eu abro aqui. Aqui eu já tenho um baú para guardar os elevadores. Fecho aqui. Eles vão ter que passar por essa porta. Depois vão ter que passar por outra porta aqui. Aí aqui você chegou no início da base. Mas ainda você não está nela. Aqui tem outro elevador. Aqui a gente entrou na base. Agora sim. Estamos dentro da base. Então entramos dentro da base. Vocês podem ver que as coisas que eu construí sempre são nas pontinhas perto dos muros. Dos muros não. Das paredes da própria base. Está vendo? Então tem essa entrada aqui. E lembre-se. Sempre torna a base um labirinto. Para dificultar mais ainda para eles acharem os lugares. Aí eu tenho outras portas aqui que não tem nada. Que vocês podem fazer o que quiser. Mas vocês estão vendo que eu tenho um reforço. Então se os caras destruírem essa parte de baixo. Lá de baixo. Eles ainda vão me deparar com outro teto. E aí eles vão ter que chegar nesse outro teto aqui. Então não está assim tão simples para ele entrar. Aqui a mesma coisa. Então não está tão simples. Eu tenho duas camadas de teto. Para eles entrarem. Entrou aqui. Aí aqui eu tenho a segunda camada de teto. Não tem nada. Pode ser construído um quarto aqui. Tranquilo. Aí aqui eu tenho a outra entrada. E aí eu tenho mais uma camada de teto. E aí eu chego na terceira camada de teto. Aqui eu posso concentrar as coisas mais importantes. Dá para colocar várias coisas aqui. Então aqui eu fiz tipo uma fábrica. Aqui bonitinho. E aqui um outro quarto. Todo bonitinho. Com os itens. Tudo. Dá para fazer alguns esconderijos. Então. Você viu que tem várias camadas de teto. Aqui tem as partes dos fornos. E várias camadas de teto. Para dificultar que chegue até aqui. Porém. Eles podem vir lá por cima. Que é aquilo que eu falei. Existem falhas. Nada é. 100% seguro. Mas cara. Para eles conseguirem chegar até aqui. Se você tiver um time de 5 pessoas. Cara. Eles vão ter que gastar muita coisa. Muita coisa. Para chegar até aqui. E. Como você está aproveitando a caverna. Então você tem um uso menor. De estrutura. Para poder deixar ela. 100% redonda. Então você. Está dentro de uma caverna. E no alto. Agora eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Eles vão vir seco. Destruindo tudo. Para pegar tudo. Mas. Tem como você montar pequenos esconderijos. Aqui também. Como é o caso do que eu fiz aqui. Paredes falsas. Vamos dizer assim. Então. Está vendo que aqui não tem nada. Não tem nada. O cara pode vir aqui. Aqui não tem nada. Não vou vir para cá não. Vou seguir reto ali. Que é onde está as coisas. E vai vindo. Só que. Olha a parede falsa. Que eu fiz aqui. Deixa cair tudo. Aqui. Eu tenho uma parede falsa aqui. Então. Eu posso guardar várias coisas aqui dentro. Nessa parede falsa. Que o cara para chegar aqui. Ele nunca vai saber. Eu posso. Espera aí. Vai fechar com mais duas parede falsa aqui. É um segredo seu. Só você sabe. O cara nunca vai chegar aqui. Então você sabe que tem uns baús escondidos ali. Aqui no caso de emergência. Você destrói essa parede falsa. Deixa os caras raidar a base. Destrói outra parede falsa. E você chega aqui. Nos seus baús. Dá para você construir três paredes falsas aqui. Os caras nunca, nunca, nunca vão suspeitar que tem alguma coisa aqui. Nunca mesmo. Com três paredes falsas. Nunca. A não ser que no meio da raid. Essas paredes caiam. Que eu acho muito difícil. Muito mesmo. Então. Nós temos uma base na caverna. No alto. Dificultando muito. O Trabuco não vai conseguir entrar aqui. O cara vai ter que derrubar as portas. Pode derrubar os portões da entrada da caverna com o Trabuco? Pode. Isso daí é inevitável. Mas o restante vai ter que entrar na raça e na bomba. E você vai estar lá para defender. Então. Isso é um tipo de base que hoje é muito funcional. Deixa eu sair. Hoje é muito funcional. Só que com diversas camadas. Põe o elevadorzinho ali. Cara. Lembre-se. Sempre tira o elevador. Sempre. Nunca deixe de tirar o elevador. Aqui tem o nosso negócio que a gente vai montar a nossa doma. E vai proteger. Agora eu quero mostrar para vocês o outro ponto fraco da caverna. Que é por onde eles podem vir. Mas dificilmente eles pensam nisso. Normalmente quem vai pensar nisso. É aquele cara que já joga há bastante tempo. E conhece os mapas do Conan Core. Então aqui vai ter vários portões. Três. Quatro portões. Que vai dificultar muitos caras a entrarem. E aqui em cima tem o outro ponto fraco. Tem uma ruptura aqui em cima. Que eles dificilmente vão lembrar disso. Mas é difícil chegar aqui em cima. Então tem uma ruptura aqui em cima. Que você também pode fazer como área de fuga. Ah, na hora do desespero está destruindo tudo. Pega as coisas e sai por cima. E rá para fora para outro lugar. Então você tem três saídas que você pode utilizar para fugir da caverna. Dependendo de onde eles estiverem. E aqui por cima é uma delas. Aqui está a outra entrada da caverna. Você constrói vários portões aqui. Dificultando aí a pessoa entrar. Lembrando que eu fiz com estrutura tier 2. Se eu não me engano. Não é tier 3. Mas obviamente que você vai fazer toda essa estrutura com tier 3. Não precisa ser nesse tamanho gigantesco. Eu que exagerei na proporção. Mas a ideia do vídeo é mostrar para vocês uma base que hoje é muito funcional. Aquelas bases colmeia hoje não está 100% funcional. Por causa da questão do trabuco atravessar as domas. Você pode construir tabela coméia. Tabela coméia? Nossa, de onde eu tirei? Base coméia em cima dos locais? Pode. Mas você vai ter que encher de alicerce o local todo. Para deixar o trabuco bem longe da base. Então a galera costuma construir a base e encher de cofre. Tudo em volta. Lugares longe assim. Cheio de cofre. Que aí dificulta o posicionamento do trabuco. Mas se você não tem condição de sair montando cofre. E para tudo quanto é canto. O ideal é você trabalhar com cavernas. E essa aqui é uma das cavernas. Para você construir a sua base no PVP. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês em relação à base de PVP. Conforme a atualização agora. Com essa última atualização. Trabuco atravessa a doma. Ok? Então é isso galera. Valeu. Um forte abraço para todos vocês. E fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma